Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Pirassununga, localizada no estado de São Paulo. Fundada em 1891, Pirassununga está situada a aproximadamente 200 quilômetros da capital paulista, a cidade de São Paulo. Com uma população de cerca de 75 mil habitantes, Pirassununga é conhecida por sua rica história e pontos turísticos encantadores. Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade é o Museu do Café, localizado no antigo prédio da Estação Ferroviária. Esse museu abriga um acervo que conta a história da produção de café na região, exibindo maquinários antigos, documentos e fotografias que retratam a importância desse produto para o desenvolvimento da cidade. Outro destaque é o Parque Municipal Temático, uma área verde que oferece lazer e diversão para moradores e visitantes. O parque conta com trilhas, quadras esportivas, playgrounds e uma bela fonte luminosa, sendo um ótimo local para atividades ao ar livre e momentos de relaxamento. No quesito cultural, a cidade possui o Cine São José, um cinema antigo e histórico que ainda está em funcionamento. O local é uma verdadeira relíquia, preservando a arquitetura original e proporcionando uma experiência única aos amantes da sétima arte. Quanto aos fundadores, Pirassununga foi fundada por Bento Paes de Barros e sua esposa Francisca de Camargo Paes de Barros, que foram responsáveis por colonizar a região e iniciar o seu desenvolvimento. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a cidade de Pirassununga. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.